Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e agora um review dessa mussarela Ouro do Campo, uma nova mussarela no mercado, a nossa distribuidora como vocês já sabem aqui no canal é a PMG, embora nós não temos patrocínio ou vínculo nenhum com eles, mas eu preciso ser verdadeiro com vocês e nossos produtos vêm sim da distribuidora PMG, tá? Essa semana eu precisei fazer um pedido extra além do que eu faço a segunda-feira para receber na terça, eu também fiz um na quinta para receber na sexta e aí ficou faltando um pouquinho para dar o valor mínimo, porque realmente eu peguei só umas calabresas enfim, uma lata de milho, coisas que não tinha pedido na segunda-feira e para completar esse pedido, o valor mínimo do pedido deles é R$800,00, eu pedi mussarela e dentre as mussarelas que atualmente eu estou pegando, que está na faixa de R$28,00, R$30,00 o quilo já tinha acabado as marcas que eu gosto de trabalhar foi quando o vendedor me sugeriu essa mussarela, Ouro do Campo, né? e ele disse que essa mussarela seria a Nova Carlitos, né? eu já trouxe a mussarela Carlitos aqui no canal, tem vídeo dela e ele falou, peguei e confiei, tá? só que, vendo o CNPJ, é o laticínio que distribui essa Ouro do Campo eu não achei nada que falasse que realmente ela seria a Nova Carlitos, tá? não sei se esse laticínio que produz a Ouro do Campo, que é o laticínio Válido Uruguai realmente comprou a marca Carlitos, tá? então, essa é uma informação que foi me passada mas eu particularmente não achei nada falando sobre isso, tá? diferente dos outros vídeos de mussarela que eu já trouxe aqui no canal eu quero compartilhar com vocês a tabela de informação nutricional dessa peça de mussarela, tá? um fato bem interessante que eu gosto é o sódio percebe que pra cada porção, na realidade, de 30 gramas, né? que eles colocam aqui que seria uma fatia mas teria que ser uma fatia muito generosa de 30 gramas tem 188 miligramas de sódio então, é um sódio relativamente baixo, né? mediano, vamos dizer assim porque tem mussarela abaixo dessa quantidade de sódio e tem mussarela acima particularmente, acima disso eu já acho que começa a ficar um pouco salgada a mussarela tem mussarela aí que a cada porção de 30 gramas chega a ter 300 miligramas de sódio e aí eu não recomendo eu acho que 200 ali seria o teto máximo 210, talvez aí teria que ver a marca da mussarela e realmente testar, tá? essa é a última peça, né? nós na realidade perdemos duas peças uma eu já testei essa nós vamos ralar agora vamos porcionar e eu vou trazer no final desse vídeo pra vocês uma pizza com essa mussarela pra que vocês vejam aspecto, coloração, como ela fica já posso adiantar pra vocês que ela é uma mussarela que não solta muito óleo na realidade não soltou nada de óleo é uma mussarela que se derrete muito bem ela fica, aquela mussarela puxe, sabe? quando você tira uma fatia realmente o queijo acompanha então gostamos e ela é dora, né? ela gratina também razoavelmente ela não é aquela mussarela que não gratina mas ela também não gratina ao ponto de queimar então ela fica um gratinado bem de leve o sabor ao nosso paladar um sabor suave, tá? não é uma mussarela acentuada que nossa, que queijo maravilhoso mas serve muito bem e na faixa de 30 reais aí vale a pena testar, tá? a ideia do canal é trazer é falar o que nós achamos obviamente que tem gente que não vai gostar tem gente que vai adorar tem gente que gosta de uma mussarela mais barato outros gostam de uma mussarela mais cara então na realidade gosto é muito individual você precisa entender o que o seu cliente gosta e trabalhar ali numa faixa ter algumas opções dentre aqueles gostos vamos dizer assim mas uma opção de repente na falta de mussarela ou falta de opções é eu pegaria sim essa ouro do campo para trabalhar tranquilamente não vai estar entre as top 5 que eu gostaria mas me serve tá? então fique agora com o vídeo aí do resultado de uma pizza é feito com a mussarela ouro do campo deixa aqui nos comentários se você já viu essa mussarela se você já testou se tem aí na sua região e qual o valor do quilo né dessa mussarela se tiver na sua região se ainda não é inscrito peço que você se inscreva no canal deixe o seu like e veja agora o resultado dessa mussarela galera então só para vocês terem uma base essa é a textura da mussarela após ralada tá? uma mussarela bem consistente bem firme não é uma mussarela tão molenga mas também não é a mais dura que já trabalhamos tá? não é a mais firme então essa é só para vocês ter a base e agora a gente vai levar ao forno e aí vocês veem o resultado dela pessoal tá? aqui o resultado então da mussarela tá? como eu falei para vocês ela gratina mas não é uma mussarela que queima e também não é uma mussarela que não gratina aqui eu só deixei mussarela justamente para vocês verem quando a pizza é de mussarela e a mussarela vamos dizer assim é mais ruim ela solta muito óleo e essa a gente percebe que está sequinha vamos dizer assim agora eu quero cortar aqui para mostrar para vocês a questão dela se derreter dela puxar né conforme eu havia dito então ó só para vocês verem obviamente que é eu cortei bem mas está aqui ó esse é o resultado da mussarela vou voltar aqui para não queimar a mão é isso aí deixa o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.